Fala pessoal, tudo bem? Eu estou dando sequência aqui a série de vídeos sobre a cidadania croata e uma pergunta comum, e isso acontece em todos os tipos de cidadania, com relação aos filhos e nesse caso específico, os filhos menores de 18 anos. O que acontece? Uma vez que você faz o seu pedido e se torna um cidadão croata, tem o reconhecimento, basta você solicitar para incluir os filhos menores de 18 anos que eles ganham a cidadania automaticamente. Então você já faz o pedido no consulado ou na embaixada, levando a documentação dos filhos e aí o pai ou a mãe, quem no caso teve o reconhecimento, precisa obviamente levar os documentos que comprovem que se tornou um cidadão croata. Isso basicamente em praticamente todas as cidadanias é automático no caso dos filhos menores. No caso dos filhos maiores, aí também tem que fazer o pedido de reconhecimento normalmente e aí segue os trâmites como explicado nos vídeos anteriores. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, deem sugestões. Eu estou deixando mais vídeos para você assistir, tem toda uma playlist falando sobre cidadania croata. Tá bom? Valeu!